Eu poderia falar durante muitas horas, mas a suma de tudo é que é horrível ter que morrer no Socorro. Com quatro anos eu vivi a primeira incorporação. Ainda não conhecia a mundo, vida. Acordei assustada numa noite. Alguém disse, vai por isso. Sua mãe tinha sido levada no pronto Socorro. Alguém disse, ela vai voltar, fica calma. Luzes apagadas. Eu olhando a porta. Madrugada. Minha mãe não se fez. Mas a porta se abriu e ela entrou pela casa dele. Medo. A primeira sensação. Quando o Ében, o casal desobedeceu ao Criador e foi medo. A primeira sensação da minha vida foi medo. Ela entrou pela casa, pela madrugada. Eu toquei, não era minha mãe. Era uma coisa gelada. Eu convocionei e desmaiei. Nunca mais eu fui uma pessoa normal. Começaram a me levar a muitos pendeiros, benzedores, banhos, escarreiros, obrigações. Certa, nenhuma resposta. Na casa da minha avó, funcionava o perigo. Foi uma noite de seis paixões. Me puseram em frente ao alvaro. Os atabaques batiam. Eu estava com medo. As entidades estavam carcalhadas. Eles tinham punhais, charutos, garrafas de cachalho. E a minha mãe era o nosso cartelho. Lá na minha impéria é muito diferente. Eu tenho estimulado as mães. Ensine os seus filhos a temerem a casa de Deus. Nunca me deixaram circular. No momento da gira, sete anos, batizada, confirmada, para ocupar o lugar da minha avó. Que morreria numa hora trágica. Ela se fixou no lugar. E ainda tinha os olhos arregalados depois de morrer. Alguma coisa ela viu e caiu o morrer. Foi naquele velório que fizeram a nossa cerimônia comigo. Eu me lembro que me mandaram beijar naquela festa gelada. As coisas se agravaram. Me mandaram para um lugar onde o nome do culto era candomblé. Mas candomblé é o que é? Se não mais um dos ensinamentos. Acerca de quem a vida é visto que Deus odeia, abomina. Deus detesta qualquer das manifestações do antigo. Do escritivo. Do escritismo. Porque o criador conhece o que os olhos humanos estão feitos. Candomblé. Pronto, ao invés de diminuir aquelas forças, outras entidades passaram a eliminar o mundo. Com treze anos Eu era uma Fez de ser Não me perguntem como Eu evitava odiar as pessoas A força do império da estrela Incide sobre o ódio Na força do ódio Por isso nós glorificamos a Deus Porque na força do amor Deus tem estabelecido O seu trono e a sua libertaçada Na vida do seu céu Graças a Deus Que tu nos habilita através do amor A ser parte da herança Parte desse reino Toma a gira Veio morar em meu corpo E eu mergulhei No fundo de uma vez Difícil Mãos amigos Mais companhia E mais demônios Meu pai não tinha solução Minha mãe chorava e dizia Maldita hora Que vou ter a ser Eu odiava minha mãe Meu pai batia no meu rosto Ele tinha tido vergonha De ter gerado você Eu odiava meu pai Eu era a propriedade do império da estrela Me envolvi com a violência Amado a morte Amado a ver pessoas Tristes Odiava a felicidade Família Nada Nada Aquele marco naficante Tinha dinheiro E eu gostava Tinha armas E eu gostava Tinha cartões Quantas mais eu gostava O esquadrão da morte mata ele E eu escapei Me achava muito esperta Muito mal Fui ameaçada de morte Nesse lugar Alguém disse Alguém ali vai segurar a tua barca E quem de nós já não procurou Antes de conhecer a luz Alguém que pudesse aderir A nossa barca Em relação ao demônio Eu fui para aquele lugar E chegando ali Eu conheci o príncipe dos demônios Ele sempre tinha estado no meu quarto Sempre tinha dominado o meu corpo Se apresenta a felicidade E diz Eu sou Lúcifer O príncipe dos Jesus Me convidou para um pacto de sangue Passei a trabalhar para ele Conheci Conheci a arte de roubar E matar E destruir Famílias Vidas Empresas Homens e mulheres Hoje eu dou graças a paz Porque conheci um outro dele Que verdadeiramente Podem acreditar É muito diferente Não tem palavras para comparar Aleluia Aleluia A pessoa do Deus Que transporta Homens e mulheres E trago Para o reino glorioso Aleluia Diz Jesus E na carente Aleluia Aleluia Mas eu passei a praticar A chamada Magia Não tem que ser uma brincadeira Milhões de pessoas Estão hoje escravizadas Pelas entidades Pelas entidades Que se apresentam como protetores Até que você conheça a luz Porque a palavra de Deus É o arque inimigo da humanidade E não foi numa noite de tudo Foi numa noite de ritual Numa noite que sem saber na hora Que o Deus dos evangélicos Se aproximou de mim Aleluia 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 Eu nunca havia conhecido o cristão Nunca me deram a escolher Nunca me convidaram Para um culto como esse Por isso eu me tornei missionário Quando eu entendi Que grande parte dos praticantes O cultivo Umbanda Cão dão breve Quimbanda Magia negra como eu Nunca ouviram A verdade da vida Eu disse Deus O Senhor conte comigo Glória a Deus Glória a Deus Mas Deus conhece o homem potente Naquela noite Aquela mulher veio a mim E olha a importância Que Deus dá ao seu céu Como Deus honra os seus filhos Aquela mulher veio numa consulta comigo E me disse Mata A uma crente fanática E eu gostei Lá me ensinaram Qualquer igreja Lá me disseram Cada evangélico É um inimigo de morte A ser destruído Vocês sabiam Eles disseram Os evangélicos São excomungados Até da igreja católica Eu tinha um horror Os evangélicos Porém Disseram Por causa dos evangélicos Os nossos orixás Não podem governar a terra Aleluia Você tem valor Você tem valor Você tem valor Você tem valor E quando aquela mulher E quando aquela mulher me diz Mata uma crente fanática Eu gostei Eu gostei Lúcifer estava em terra Incorporado Se alguém esteve e conhece Sabe o que eu estou falando Eu sabia que ele matava uma pessoa Na hora eu pensei Eu vou aprender com ele Ele é o príncipe do Jesus E vou matar todos os evangélicos Mas sabe o que eu tenho Que no trono Jesus de pé Estava me olhando Aleluia Só que ele é onisciente Onipotente Onipresente Me viu lá O Império de Satanás Mas me viu no conto Dessa noite Dizendo que Só o Senhor é Deus Não tem outro A mulher me diz Se mata E eu com o louco Preparado Cambo Ela disse Minha vizinha Só vive E rezando Para o Deus dela Era uma crente De oração Ela me disse Se mata Minha vizinha Estava me cantando Música de igreja Eu uma adoradora Aleluia Ela se mata E eu prestando atenção Ela disse Minha vizinha Estava me dizendo Aleluia E na hora Olhei para o Seu Lúcio E vi o ódio Que Ele tem Desses crentes Que só vivem Dizendo Aleluia 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 Mas sabe o que eu quero? É que o Deus da Bíblia Amo ouvir esses Aleluia 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 Glória a Deus Ela me se mata E eu preparada Para matar Ela disse Minha vizinha Diz que o nosso Doriixás São demônios Isso é a pior Ofensa Para um grupo E na hora Eu pensei Eu vou cavar Com essa mulher Deus também Pensou Eu vou cavar Com essa biura Vou mudar A vida Com essa biura Aleluia 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 Pudeste Imaginar o poder Dessa palavra Que supera todos os poderes do mundo Eu não sabia Vocês sabiam o que tem na igreja dos crentes? Uma palavra Cinco leis A mulher Ela só vive Dizendo Que eu tenho Que aceitar A gente É a palavra Diz que o homem Aleluia Aleluia É o nome Que está sobre todo nome Que se nomeia no céu e na terra Aleluia Aleluia É o nome Diante de quem Todo joelho vai se nobrar Toda língua Ou glória Aleluia Que honra é poder fazer Dessa noite Glória Glória Começar Que Jesus É o Senhor Aleluia 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 Como ela fala Essa palavra Jesus Gente Eu recebi Com um choque elétrico Já arrepiou O corpo todo Este nome Tem poder Glória Para minha surpresa Quando a mulher Fala esse nome Jesus Esse nome Jesus Lúcifer é jogado Valdir Esconde o rosto E chega Não adianta me pedir nada Eu não posso tocar Nos três Quem será o orixá Do evangelho Quem será o guia Dos crentes Qual é o nome dele Jesus O único que merece glória Jesus O único que merece proteção Jesus Aí também se chama Abre caminho Jesus O caminho Jesus Sente que presença Aleluia Aleluia Eu não sabia De Nada Eu ouvi Pensei O guia O guia mais poderoso Eu quero saber Quem é O que eu quero Ele pra mim Aleluia Aleluia Dê-me lá Sabia Eu estou falando Uma festa Você venceu A pessoa morreu Diferente do reino da luz Esse reino de Deus Olha como Deus é Ele faz festa Por um pecador Que se arrepende Olhei pra aqui Pensei Eu acredito no inferno Mas se ele existir Eu estou pertinho Diz Tomei uma decisão Fui pra cá Ele vivei Os meus altários O assentamento Se tem espírita Que sabe Que eu estou falando E o que é Que tem que se fazer Assentamento É o tipo De aliança Pastor Que você recebe Quando cá É o assentamento É o ponto De força Do orixá Ou do demônio Sem conhecer a Bíblia A primeira coisa Que eu fiz Foi jogar fora O meu assentamento Não quero mais Aleluia A Bíblia diz Que em nós Está o querer Em Deus O Efeuário Aleluia 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 Você tem que querer E Deus vai te fazer Ato Hábil Volto pro meu quarto Passos Ele empurrou a porta Apontou Que eu uso E disse Eu sou Satanás Meu nome é Lúcio Ele me disse Nenhum escravo Me deixa assim Ele apontou E disse Se tentar me abandonar Eu te levo Pro escravo Eu nunca tinha acreditado Converte de religioso Negócio de inferno Mentira Eu tinha poderes Poderes telepáticos Hipnóticos De clarevidência Preconheção Conceitei Meus poderes Quando eu pude falar Eu disse Nunca mais Eu vou te perder Ele me agarrou E aí Foi a grande experiência Da minha Abre-se um abismo Debaixo do meu pé E eu comecei A ser sugada Pra dentro Pensem num buraco De um milhão de metros Dentro da terra Rumo ao inferno E eu estou aqui Para te dizer Querendo Crendo A tradição Do nosso Todos nós Temos O Cristo Eterno Por isso Deus e Pai O Deus Filho E o Deus Espírito Santo São muito Melhores Meu Deus Do que qualquer Ser humano Que faz Aleluia O inferno Existe Eu fui Caindo Todo Blackout Não diz Que é o inferno Todo Filme de terror Não diz Todo O medo Não diz Lá no inferno Eu raciocinava Eu podia me lembrar Do candomblé Do purgatório Do morreu Amador Mas também Lembrar do que eu tinha que fazer Do outro dia Porque o salário Do pecado É Mó E a vida É gloriosa Quando ela Culminha Essa declaração Que o dom Gratuito De Deus É vida Eterna É Cristo Jesus Aleluia 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 Foi Foi Notação Do segundo O nome Deu Na minha lei Eu nunca Tinha Rezado Deus Certo Existir Um Deus Maior Do que Lúcifer E se Esse Deus Lhe Salvar Agora Eu Vou ser Escrava De Foi assim Foi Foi assim Que eu olhei Pro alto Eu vi O céu Se abrindo Aleluia Saiu A bola Do fogo Cruda Que eles Façam Em segundos Põe-se Entre Vivos Ele caiu Longe Por Pés Glória Deus Sabe Quem é É Como Imprimente Como Só Ele Esclarecia Como Mal Se Foi Assim Aleluia Satanás Glória Glória E aquele Varão De uma Chave Nasceu A mão Direita Ele Abriu A visão Soltou As algebras Arricou A venda Dos meus olhos E Ele Ele Transportou Do Império De Satanás Ele Trouxe Para O Público Dessa Nunca Mais Nenhum Existe Em Cor Nunca Mais Nenhum Memória Trouxe Em Cor Jesus Jesus Libertou Aleluia A primeira coisa que Jesus fez Ele me ensinou a amar a Deus A segunda coisa que Jesus me ensinou Foi amar o meu pai e a minha mãe Amar o meu próximo Nunca mais Glória a Deus Alguma coisa aconteceu aqui Eu saí daquele pé Amém A mãe me perguntou Você Foi forte Eu estava sequestrada Eu estava sequestrada Tem um esquadrão de arrestecato Um chefe Entrou lá no império Aleluia Ninguém sai do império O que é Paulo está dizendo Que é o Deus e Pai De Jesus Cristo Que servia Essa missão E o Filho De Jesus Glória Pelo Sangue Precioso Aleluia Aleluia Os príncipes Lutam pela tua alma Todos nós Temos um propriedade Querendo Crendo Gostando Não Todos temos um destino eterno Mas o Deus e Pai De Jesus Ele inventa umas coisas Ele faz uma igreja Cumprir dois santos Aleluia Cria uma festinha Só porque quer transportar Pessoas do império Aleluia Fica de pé É desse jeito Fica de pé Aleluia Fica de pé Nada acontece por acaso